Eu achei que foi um primeiro tempo muito ruim do Cruzeiro. Nós cobramos muito isso no intervalo, porque o Cruzeiro não conseguiu jogar e marcava mal também. Muita flutuação dos jogadores do Atlético ali no meio-campo e a gente confundia um pouco esse encaixe de marcação. Não sei por que aqui no Independência se joga muito com segunda bola, apesar do...